Aqui no EXP é uma questão enorme, né? Sou Cláudia Fumi e vim mostrar para você que não é tão grande assim. Basta a gente saber o que está fazendo. Olha só, os textos 1 e 2 abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, olha quanta coisa importante aqui, ó. O tema é variação linguística. Nós vamos comparar o texto 1 e o texto 2. E aqui a gente tem assim, ó. Conclui-se que, ou seja, não está escrito lá. Eu é que vou comparar os dois e chega a uma conclusão. Conclui-se que a posição de João de Barros, João de Barros está aqui embaixo, em relação aos usos sociais da língua, revela. Então, eu posso olhar o que João de Barros tem aqui, certo? Texto 1. Acompanhando os navegadores, colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens a partir do século XV, o português se transformou na língua de um império. Nesse processo, entrou em contato forçado, ou mais das vezes amigável, em alguns casos, com as mais diversas línguas, passando por processos de variação e de mudança linguística. Assim, contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua história colonial e de país independente, já que as línguas não são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. Nesse cenário, são muitos os aspectos da estrutura linguística. Olha aqui, aspectos diversos, que não só expressam a diferença entre Portugal e o Brasil, como também definem no Brasil diferenças regionais e sociais. Nada do que você já não conhece em relação à variação linguística. Texto 2. Barbarismo é um vício que se comete na escrita de cada uma das partes, na construção e na pronunciação. Em nenhuma parte da Terra se comete mais essa figura que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxemos ao jogo do nosso serviço. Porque, bem como os gregos e romanos haviam por bárbaras todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem, assim nós podemos dizer que as nações de África, Guiné, Ásia, Brasil, barbarizam quando querem imitar a nossa. Então, o que a gente sabe? Que aí o autor, o João de Barros, está colocando que o barbarismo é comum. A gente sabe que ela entra aí como uma crítica. Então, a posição de João de Barros, esse daqui, revela a atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam. Não, ele não está falando de gramática. Ele está falando só sobre barbarismo, que é a gente atropelar a gramática. Letra B. A posição revela o desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega. Não, ele não tem esse desejo de conservação. O que ele coloca aí para a gente é a questão de que a gente... Se a gente não consegue aqui uma... Olha só. uma uniformidade, a gente acaba sendo bárbaro. Letra C. A posição revela a atitude crítica que se estende à própria língua portuguesa por se tratar de sistema que não disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural. Ela dispõe, sim, de elementos para inserção sociocultural. Não é essa questão que ele está abordando aqui. Então, letra C também está errada. Letra D. A posição de João de Barros revela a desaconcepção da língua como uma entidade homogênea e invariável. Por quê? Quando a gente muda, quando a gente varia, olha só. Escritura de cada uma das partes da construção ou da pronunciação. Então, ele diz o quê? A gente tem aí o barbarismo, eles barbarizam quando imitam. Ele fala sobre uniformidade. E negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Porque ele diz assim, os outros, eles imitam a nossa. Então, África, Guiné-Ásia e Brasil, quando falam o português, imitam a nossa. Letra E. Atitude preconceituosa relativa a vícios culturais das nações sob o domínio português, dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar. Não é interesse em copiar. Elas simplesmente cometem variações linguísticas de cu histórico. Então, aqui a gente está justificando que é histórico e aqui ele está sendo taxativo. Ele está dizendo, não, tem que ser homogêneo e esse pessoal fica aí imitando a nossa. Então, está errado. E a letra D é a nossa resposta correta, porque ela vai mostrar justamente o ponto de vista dele quando ele diz que a nossa língua é só imitada pelos outros e ele descaracteriza essa questão da variação. Fácil, né? Tem mais questão fácil para você. Me acompanha na próxima. E aí